E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim! Pessoal, quando você começa a ter contato com a soldagem, ou quando você quer aprender a soldagem e você depara com uma soldagem no bocal colado, você já quer aprender o bocal colado. E realmente, a soldagem no bocal colado é fascinante. Então, quando a pessoa quer entrar nesse mundo e ver a soldagem no bocal colado, ela começa a treinar bocal colado. Mas, para você chegar no bocal colado, você vai passar por algumas dificuldades, como os defeitos de soldagem. E para você dominar o bocal colado, você tem que vencer esses defeitos de soldagem. E nesse vídeo, eu vou falar de um defeito de soldagem que é comum para quem está começando a se deparar, que é a mordedura. Então, eu vou falar o que causa a mordedura, como eliminar a mordedura. Eu até preparei aqui, fiz um teste aqui para vocês verem na prática, o que é uma mordedura, como ela se comporta no tubo, e é um defeito de soldagem que você tem que dominar para você chegar no bocal colado. Beleza? Então, você vai aprender bastante nesse vídeo. Pessoal, já sabe, né? Se você não é inscrito, se inscreve no canal para dar aquela força, acione o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe seu joinha. Beleza? Agora, vamos ver como ficou na prática? Pessoal, nesse vídeo aqui, eu preparei e vou demonstrar o que é uma mordedura no tubo. Então, nesse tubo, um lado está sem mordedura e esse lado aqui que eu deixei, eu vou causar de propósito algumas mordeduras para você ver como que é uma mordedura no tubo. Então, para quem está começando, é algo normal se deparar com esse defeito de soldagem, que é a mordedura. E até aqueles soldadores mais antigos, que com experiência, dependendo da situação, também podem deixar algumas mordeduras. Mas, nesse vídeo, eu vou falar o que causa mordedura e como remover essa mordedura. Vou falar também das ferramentas corretas de você usar para tirar a mordedura. É claro que você vai fazer uma soldagem e ficou alguma mordedura, você não vai cortar e fazer de novo. Você vai utilizar algumas ferramentas para remover essas mordeduras. Então, nesse vídeo, eu vou passar. Eu vou mostrar o que é a mordedura, como que ela se comporta no tubo. E vou falar também como tirar. Você não pode deixar sua soldagem com mordedura, porque um inspetor vai reprovar sua soldagem. Então, deu alguma mordedura? Vamos utilizar uma ferramenta que eu vou mostrar nesse vídeo para remover essa mordedura e recuperar a sua soldagem. Eu estou fazendo aqui no bocal aéreo, que é mais fácil de eu deixar propositalmente mordedura. Estou utilizando também uma varita 2,5, que facilita também deixar essa mordedura. Então, nesse vídeo, vocês vão ver, passo a passo, o que causa a mordedura, como remover essa mordedura, qual é a ferramenta que eu vou utilizar para tirar essa mordedura. Então, você que está começando, você comprou sua máquina, você que está treinando em casa, e você está se deparando com esse defeito de soldagem, e você não vai saber como lidar, então, nesse vídeo eu vou passar. Olha aí a solda como fica com mordedura. Pessoal, essa solda, se você deixar assim, ela vai estar reprovada. Para uma mordedura reprovar uma soldagem, ela tem que ter 0,8. Olha, menos de 1 milímetro. 0,8 é muito pouco. E ela já reprova a sua soldagem. Isso é norma, tá pessoal? Mas do jeito que está aí, eu vou passar como remover essa mordedura. Então, vocês vão ver, um lado do tubo, sem mordedura. Olha aí, a sua solda tem que ficar assim, sem mordedura. Aí não vai dar margem para o espetor condenar ou derrubar a sua soldagem. E o outro lado, eu deixei com a mordedura para você ver. Você que está começando agora, que é um defeito normal, todos nós já passamos por isso, e você tem que dominar esse defeito para você ser um bom soldador, para você ter um bom acabamento. Essas valetinhas no pezinho da solda são mordedura. Pessoal, agora como eliminar essa mordedura? Primeiro eu vou falar o que causa. O que causa essa mordedura? É amperagem muito alta, causa a mordedura. Manda pouco material na posta de fusão, causa a mordedura. Material de baixa qualidade, mesmo que você tenha experiência, vai causar algumas mordeduras. Enquanto você vê o vídeo aí, que eu já estou tirando, eu estou falando o que causa. Dependendo do lugar da situação, lugares apertados, que você não consegue ter um bom movimento da tocha, pode causar mordedura. Então, a mordedura, não é só para quem está começando, soldador experiente também, causa mordedura no tubo. Mas, olha o que tira. Essa lima, lima desbaste. Tem vários tipos de lima, mas a melhor para tirar é de desbaste. Uma lima chata de desbaste. Pessoal, tu vai ver que, com a lima, você vai tirar a mordedura, você vai dar um alinhamento melhor. Olha, não já mudou a aparência? Já mudou a aparência da sua soldagem. Com a lima, você tira a mordedura, você dá aquele alinhamento, e você tira também excesso de soldagem. Mas, e aí? Se você não tiver uma lima, você está treinando na sua casa, você tem todo o equipamento, e você não tem essa lima, tem outra ferramenta, bem básica também, que tira a mordedura. Mas, ele vai exigir uma habilidade ainda maior. É uma lâmina de serra. Então, a lâmina de serra, você sabendo utilizar, e também é bem mais barato do que uma lima, tira a mordedura. Futuramente, também, eu posso estar fazendo um vídeo, mostrando como tirar com a lâmina de serra. Mas, agora, o que você acha? Mudou a aparência da soldagem? Desse jeito aí, o suspeitor não tem como ele condenar, porque eu removi a mordedura. Então, nesse vídeo, eu quis passar o que causa a mordedura, e como eliminar a mordedura. Beleza, pessoal? Então, você que está começando, é um defeito de soldagem totalmente comum. Tanto para quem está começando, como para aquele soldador que é experiente. Beleza, pessoal? Fui!